Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando, sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, depois de Dave Patel, chegou a vez do Bill Skysgard quebrar o pau, chutar bundas. Uma trama brutal com bastante violência e ação. Assim é Contra o Mundo, mais um filme desenfreado de vingança, a la John Wick. Sim, será que vale a pena dar uma conferida? Esse estilo de homenagear ou de inspiração está começando a ficar desgastado? Após a vinheta o conto, não sai daí. Boy Kills World ou Contra o Mundo. A direção é do Moritz Mohr, acho que é assim. Ele dirigiu um curta chamado Akumi, lançado em 2005. Eu fui assistir sem saber nada, não vi trailer, cartaz, fotos, pesquisei nada sobre esse filme. Temos aqui uma história de vingança ambientada em uma realidade com regime totalitário, autoritário, uma vilã ameaçadora. E aí rapidamente você fica do lado do protagonista, porque ele tem a irmã e a mãe mortos. O primeiro destaque que eu vi nesse filme é que ele tem muita inspiração em jogos de videogame. Isso desde Street Fighter a Mortal Kombat. E isso é verbalizado em alguns momentos. Tem referências, você chegar ao chefão, figurinos e até a voz em off do protagonista. Ele é surdo mudo. Que eu achei um recurso bem criativo. Lembram muito aquelas histórias em quadrinhos, os balões com a pessoa falando ou pensando. O humor é presente, embora em alguns momentos eu não tenha dado risada. É engraçado ver ele reagindo a esse novo mundo, porque ele ficou um maior tempão treinando com o xamã. Até partir na sua busca por justiça. E logo no começo você já vê o tom meio que galhofa. Não espere nada emocionante, mas tem reviravoltas. E me pegaram de surpresa. O diretor usa muitos planos sequências, aquelas coisas do John Wick. Movimentos frenéticos de câmera, vários estilos de luta, kung fu, espada. O sangue jorra bastante. E todos os envolvidos tem ciência de que é uma trama galhofa. Nem os personagens estão levando a sério isso. Essa escalada é bem divertida. E tem uma pegada daqueles filmes brucutus dos anos 80. Então a trama acompanha Garoto. Que quer vingança após ter sua mãe e irmã assassinadas. Por Hilda van der Koy. A matriarca de uma dinastia pós apocalíptica. Que deixou o menino órfão. Surdo e sem voz. Guiado por sua voz interior, que ele pegou emprestado do seu videogame favorito. Garoto foge para a selva, onde é treinado por um misterioso xamã. Que o ajuda a reprimir sua imaginação infantil. E se transformar em uma máquina de morte. Quando ele instaura um caos sangrento nas artes marciais. Resultando em uma carnificina. Ele se junta a uma resistência para poder concluir seu plano. Então o protagonista usa tudo que é tipo de arma. Machado, espada, ralador de queijo. Tem uma luta sensacional no final, no clímax. É assim que eu gosto. Tem aquele estilo cru e violento. Sem muita censura. A trilha é bem legal. Nessas cenas de violência me lembraram bastante os filmes do Tarantino. Aquela coisa do close nos olhos, todo com sangue. Tem essa mensagem a respeito da tirania. Esse abate que diverte a população, mas também põe medo. Aí questões familiares. Perda, luto. Tem uma cena que os soldados escolhem as vítimas, os desafetos da tirana para ir para esse abate. E aí você vê a truculência, o medo. E que também isso vira uma espetacularização. Pessoas sedentas de ver sangue. E isso se torna até um programa de TV com direito ao apresentador. Só o ritmo do segundo para o terceiro ato dá uma caída. Igualzinho em Fúria Primitiva. Aí sim, depois vem um eita atrás de eita. O Bill Skysgard eu acho ele um ótimo ator e aqui ele tem que usar muito das expressões faciais, do olhar. Ele é muito dinâmico aqui. Tem o treinamento que ele passa com esse xamã e não é fácil. E o cara apanha muito. Sua relação com a irmã que morreu. Lembranças da infância. E aqui ele dá saltos, cambalhotas. Achei engraçada a interpretação que ele faz de um personagem que fala tudo atrapalhado, muito confuso. E ele leva no sentido literal. Está se adaptando a esse mundo novo. E com certeza sedento por justiça. Eu dei algumas risadas de algumas coisas que acontecem com ele. Tem a Jessica Rotter, lá daquele filme A Morte Te Dá Parabéns. Ela é importantíssima na trama. Gostei das cenas de luta dela também. A Frank Jensen faz uma vilã meio genérica. O Brett Gelman, eu ri bastante dele. O Charito Coppoli, os irmãos Cameron e Nicholas Krovet. Você deve lembrar lá de The Boys. Em resumo, Contra o Mundo é uma ação desenfreada. Galhoffan, acredito que vai divertir quem é fã dos filmes de brucutus, gosta de uma violência. Tom é zoado mesmo. Tem essa pegada John Wick com lutas coreografadas. Vários objetos usados em momentos insanos. Vingança à la Tarantino. Parece mesmo um jogo de videogame. O humor funciona na maioria. O protagonista é muito carismático. Talvez o ritmo um pouco irregular no meio do filme. Eu gostei muito do Clímax, da reviravolta. Tem essas questões sobre autoritarismo, violência, espetacularização. Os mais pobres, os mais fracos que são oprimidos. E essa busca por justiça, família, lembranças, luto. Mas eu não acredito que você vai ficar com essas mensagens na cabeça. Quem curte essa pegada mais galhofa, mais despretensiosa, divertida, com o protagonista, uma máquina de guerra, de morte, vai gostar. É uma boa opção. Comenta então se você assistiu Contra o Mundo. Gostou, não gostou e por quê? Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo. Vou deixar mais dois aqui do lado, de outros filmes de ação. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.